Música Entram na segunda rodada desde que não estejam envolvidos em competições europeias Ficou mal atrás do brasileiro Bola dividida, recuperada pelo Liverpool, Gruit Abre espaço na entrada da área, Filipe Coutinho de frente para o gol Enfiou para o Robertson, cruzamento na grande área Travou o zagueiro Quase sai o primeiro gol do Liverpool Jogada iniciada pelo Filipe Coutinho, cruzamento do Robertson Que apareceu para salvar ali Filipe Coutinho vai bater o escanteio, joga lá dentro A defesa tira, a bola fica viva lá dentro da área O chute cruzado para fora Não saiu não, Coutinho aproveitou aqui do outro lado A bola fez uma curva, permaneceu em campo Filipe Coutinho joga lá dentro, a defesa do Leicester tira Zizou Também conosco, o Vitor e o Odail Martins Neto Vendo que o Coutinho vai fazer as fases com o gol No jogo de hoje É partida única, 0x0 Vamos para a prorrogação Persistindo o empate e decisão nos pênaltis Bola tocada pelo Gruit, esse é o Filipe Coutinho Virou aqui na esquerda para o Robertson Chamberlain na grande área, Solan aqui também O cruzamento lateral aí Cruzamento do Robertson Robertson Mas o toquei para o Filipe Coutinho Brasileiro perseguido pelo Amarte Vem para a cobertura, para a Jussemana dos canais ESPN Daqui a pouquinho passa a programação Porque o Liverpool chega no ataque Coutinho arranca com a bola Revolução mal feita Henderson Coutinho Sai da grande área Se apresenta Recebe por dentro Vira para o Robertson Cruzamento para o Solan Que ele cai na grande área disputando O Morgan poderia ter deixado passar, né? O que o Rame falou para ele Abriu os braços reclamando O goleiro do Leicester Podia ter respirado e pensado Olha o Coutinho Abre espaço na entrada da área Tenta costurar lindo o drible Linda jogada Habilidade Spalma Rame Já rabiscando a primeira aí Lance de habilidade, ó Tirou para lá e para cá Em cima do Iborra A West Bromwich Joga contra o Manchester City Robertson Clavan Coutinho Robertson Coutinho Rinaldo Está subindo lá o Flam Passos são quase 13 do primeiro tempo É a Copa da Liga Inglesa Ao vivo para você Aqui na tela da ESPN A falta em cima do Felipe Coutinho Advertência verbal aí Olho no Clavan Felipe Coutinho Toca por dentro Faz boa tabela Com o Solan Que bateu Coutinho Agora veio perigosa Veio quente E a boa defesa do Hammer O Liverpool criando oportunidades Em 2016 Que o título ficou com a seleção de Portugal Arrancada do Coutinho Rinaldo No pé do Liverpool Henderson Coutinho Ele lançou mal o brasileiro Tio Deu o presente Ele deixa passar Ela fica de graça Para o goleiro Chamberlain Enrolou para o Coutinho Corta a luz O Marcos Ortiz Também com a gente Apostando que o Solan Vai dar muita visão Pela Copa da Liga Começamos 11 jogos Nessa terça-feira Pela Copa da Liga Inglesa Mais 5 Amanhã Coutinho girou Tentou costurar na entrada Da área Foi desarmado Pelo Indidi E ele Fazem parte da disputa Os jogadores Sub-21 Durante o ano Não a temporada europeia Mas durante o ano De 2017 Olha o Chamberlain Para o Coutinho Na frente Bateu cruzado A bola passa na frente Do gol Por centro de posse de bola 7 finalizações 2 no alvo até agora As duas do Felipe Coutinho Que parte com a bola Arranca para a entrada da área Atravessou para o Solan No mano a mano Tentou bater Foi travado Ela voltou para o Robertson Bateu cruzado Ninguém conseguiu Como ele fez Perderam o gol Os dois Primeiro Solan Na jogada do Coutinho Outra vez Muita velocidade Ficou procurando Despaço Tentou uma bolinha colocada E o Robertson Tinha que bater para o gol De preferência Com o pé direito Mas foi na canhota Tudo torto Acabou De cada 5 minutos Em praticamente 4 minutos A bola está nos pés De alguém de vermelho Felipe Coutinho Robertson Clavan Outra vez Coutinho Participando bastante Do jogo Para o Clavan Henderson Nesse momento Não conseguindo trocar 2, 3 passes A bola já volta Para os pés Do Chamberlain Gira para o Coutinho Domina na entrada Da área Colocou para o Gruit Passes Que coisa Felipe Coutinho Recebeu do Solan Que clareou Bateu Bola ficou mascada E vai sobrar Para o goleiro Hamer Fogo quando está nos pés E o pessoal de azul É verdade Não só porque o Oliver Comer Pelos 29 minutos Da primeira etapa Aí o esticão E a defesa do goleiro Hamer Digamos assim Jornalismo marido traído Sabe? Não dá para levar certo Vou tentar fazer Não é jornalismo marido traído É jornalismo ex-mulher Ou isso Com raiva Flanagan Chamberlain Não tem o domínio A bola ficou para o Coutinho Arranca o Oliver Para o Chamberlain No fundo Faz o cruzamento Para o Solan Que rebateu Muito tempo saudável Infelizmente O Oxley e Chamberlain Aí A gente não consegue nem Ter uma noção Precisa do potencial Do jogador Porque Fica tanto tempo lesionado Que acaba Acaba Chamberlain Coutinho Henderson Robert traz para o Henderson Faz a enfiada Coutinho escorou Gruit Coutinho Tenta girar Caiu na entrada Na área A falta é perigosa O Ibor Stuart Atwell O Ibor É bem caro A falta é muito perigosa Para ganhar um pouco De ritmo de jogo E recuperar um pouco Da sua condição Dentro do elenco Do Liverpool Depois Naquele período Que ele ficou fora Na discussão Do vai não vai Para o Barcelona Partiu o Coutinho Pé direito Por cobertura Jogou longe Está muito próximo Passar pela barreira Por cima Fício O Coutinho acabou colocando Mostarda demais na bola E com isso o tiro de meta O Diogo Cassius Também manda para cá O seu recado Clavan Não tem o que fazer Um jogo na defesa O Clavan Vai apoiar de leve O ataque ali Bota lá para a direita O Recupera a bola Felipe Coutinho Vai contra o Albrighton Felipe Coutinho Abriu espaço Pé direito Ainda ele Indidi deu o bote Coutinho insiste Tocou na frente A chance do Solanck Fora O Solanck Olha aí a jogada Do Felipe Coutinho Ele toca O Gruit Estava impedido Então o Gruit Saiu da bola O Solanck Estava em condição legal Conseguiu desviar Na saída do goleiro Mas botou para fora Mais uma oportunidade Desperdiçada pelo Liverpool O Continho foi muito bem Passa o proremate Que era a sua intenção O Internacional E também os destaques Do Campeonato Brasileiro Para você Canais e ESPN Tudo pelo Sport